DJMGBeat É, é, é Rá, rá, rá Preto diálogo Mais de seis anos que não te vejo Lágrimas caem, aperta o peito Porque hoje eu caio, hoje eu me arrependo Tempos atrás, pouco tempo te vejo Tento mudar, ser melhor que eu mesmo Obrigado a todos que acreditaram Jogo fazer por tudo que mereço E menos praqueles que desacreditavam Lembranças passadas, eu até que contava Foram datas e datas, senti a praça Foram batalhas, batalhas travadas Até que vocês possam até me notar Esse é o hino da minha trajetória Segura a revolta, acabei de chegar Tô escrevendo a minha história Vou lembrar de tudo e de quem tava lá Com toda sorte Deus era meu guia E foi o início pra eu caminhar Com pouca grana e o pouco que eu tinha Pra mim era muito de se orgulhar Muita falta eu sei que fazia Mas ele é justo e não há de falhar Com toda fé e a força que eu tinha Usei o meu tom pra te impressionar Eu sei que eles querem mais Pois eu sei que sou capaz Eu sei que o dinheiro cai E a conta aumenta mais Eu sei que o dinheiro cai E a conta aumenta mais Eu sei que o dinheiro cai E a conta aumenta mais Vi o tanto que eu já sofri Eu vou mudar isso pra ninguém sentir O meu sonho hoje eu tô vivendo Então faça o mesmo e viva por si Entre contos escolha sorrir Sempre lutando e sem desistir Alcançando o topo sem mesmo subir Pra provar pros outros que eu consegui Eu dropo no beat fumando uma bomba Porque o balão acabou de subir Ontem mesmo eu tava atirando uma onda Então pega o Jordan reflete pra mim Foca no lance de longe alcance E vê a vitória é só refletir Vê a mudança que tá nas crianças E eu canto pra que eles largamos fuzil Passo voando de nave do ano E todas quebradas vão ter que me ouvir Descarrego o ódio do ano Lança essa dispensa e fossa MC Tá ligado então peita meu mano Que são os mesmo que causam seu fim Muito dele serviu de exemplo Pra que todos hoje chegassem aqui E escrevi essa canção pra todos E que todos hoje lembrassem de mim Sentimento bateu a revolta Nós é favelado e também pode sim Orgulho mesmo é mudar a quebrada E ver o menorzinho que se inspira em mim Pra mostrar que nós tem argumento Nós tem o talento se não for vai cair Eu sei que eles querem mais Pois eu sei que sou capaz Eu sei que o dinheiro cai E a conta aumenta mais Eu sei que o dinheiro cai E a conta aumenta mais Eu sei que o dinheiro cai E a conta aumenta mais Eu sei que eles querem mais Pois eu sei que sou capaz Eu sei que o dinheiro cai E a conta aumenta mais Eu sei que o dinheiro cai E a conta aumenta mais Eu sei que o dinheiro cai E a conta aumenta mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho